Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Rubi Vlog, com vocês o vosso anfitrião Acro Rubi. E no vídeo de hoje, iremos falar todos os poderes do Hulk. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no botãozinho vermelho, ative o sininho e vamos lá! Um dos personagens mais famosos e queridos do universo da Marvel, Gomes, o Incrível Hulk, é um ser super poderoso e único, capaz de partir montanhas com a força de seus punhos. Ele já foi herói, anti-herói e até mesmo vilão. E nos últimos anos ganhou uma nova reformulação completa nos quadros. Se você gosta do personagem, mas ainda não conhece a vasta gama e seus poderes, aqui reunimos todos os poderes e habilidades do Hulk. Aqui você vai ver como a radiação gama alterou toda a fisiologia de Bruce Banner, transformando-o numa besta raivosa e colossal. 1. O Intelecto Antes de ser Hulk, ele era Bruce Banner, um sábio cientista muito conhecido por seu trabalho com a física e a radioatividade. Foi Bruce quem desenvolveu a bomba gama, que pouco depois o transformaria no gigante esmeral. Por isso, ele tem um intelecto genial. É dito que Bruce é tão inteligente quanto os grandes gênios do universo Marvel, como Reed Richards, Sr. Fantástico, ou até mesmo Tony Stark, o Homem de Ferro. O personagem é capaz de manter essa inteligência em algumas versões, como é o caso do Professor Hulk. E isso o torna ainda mais poderoso e perigoso. 2. Transformação Gama Ao ser atingido pela explosão de uma bomba gama, o cientista acabou absorvendo muito da radiação. E isso fez com que ele se transformasse em uma criatura grotesca e super forte. 3. O Hulk surge sempre que o corpo de Bane passa por uma descarga forte de adrenalina ou mesmo, até mesmo raiva. 4. Ainda assim, ele é capaz de se transformar no gigante esmeralda. A transformação originalmente acontecia toda vez que caía a noite, mas logo isso foi mudado, para sempre que ele se sente raiva ou ódio. A transformação já foi capaz de salvar a vida de Bane diversas vezes, especialmente quando ele esteve muito ferido ou na mira de golpes fatais. 3. Força Descomunal O maior dom do Hulk é sua força descomunal, com a qual ele é capaz de destruir montanhas e grandes estruturas. É dito que sua força é ilimitada, já que cada vez que ele fica com mais raiva, seus atributos físicos aumentam. 4. E o mais curioso é que ele nunca, NUNCA atingiu o ápice de sua força. 5. O personagem é conhecido principalmente pela força, tanto que várias, eu não disse uma ou duas, eu disse várias, raças alienígenas o consideram o mortal mais forte da terra. 6. Afirmação parcialmente errada, já que, como vocês viram em breve, ele não pode ser considerado mortal. 7. Ainda assim, sua força é colossal e ele pode fazer atos bem inacreditáveis com ela. 7. Os Usos da Sua Força 4. O Hulk já usou sua força de várias formas diferentes, sempre encontrando meios criativos para aplicar esse dom. Ele até pode assoprar enormes quantidades de ar com a força dos pulmões, derrubando florestas e criando ventanias incríveis. 8. Ele também pode saltar, atingindo alturas inimagináveis. 9. Até mesmo tem uma frase dos Hulk, os super heróis mais poderosos da terra, 10. Como vamos achar alguém que pode assaltar metade do planeta em apenas um pulo? 10. Sim, teve essa frasezinha. 11. Outro uso bem conhecido de sua força são as palmas trovejantes. 11. Quando ele bate as palmas, com suas mãos muito fortes, gerando uma onda de choque capaz de destruir coisas ao redor, até mesmo apagar incêndios. 11. Ele também pode criar abalos sísmicos ao bater seus pés no chão. 12. Manipulação e absorção de radiação 12. Então, o corpo do Hulk funciona como uma bateria, que pode ser recarregada eternamente com radiação-grama. 13. Assim, ele está sempre absorvendo a energia ao seu redor, e em vez de sofrer efeitos negativos, ele acaba ficando mais forte e mais poderoso. 14. Podendo desencadear em novas transformações físicas e personalidades alternativas. 15. Essa absorção ajuda a melhorar outras habilidades do herói, como a durabilidade, resistência e também velocidade sobre-humana. 15. É sugerido que ele também seja capaz de manipular a radiação-grama, embora tenha utilizado esse dom poucas vezes nos quadrinhos. 16. Regeneração avançada 16. Nem Wolverine e nem o Deadpool. 16. É dito que o Hulk tem o melhor fator de cura de todo o universo Marvel. 17. Ele, inclusive, é capaz de regenerar membros completos e se recuperar de golpes que seriam considerados fatais. 17. Em qualquer outra pessoa. 18. A regeneração do Hulk é tão avançada que ele pode curar doenças e também é imune a toxinas e venenos. 19. Ele também pode segurar a respiração pelo tempo que quiser, já que sua própria fisiologia dá conta de curar seu corpo e mantê-lo vivo, mesmo em situações extremas. 20. Em qualquer outra pessoa. 20. Imortalidade. Recentemente, o herói ganhou uma fase bem interessante dos quadrinhos, se tornando o Imortal Rook. 21. Em suma, ele não pode morrer, ainda que em quadrinhos anteriores ele já tenha morrido algumas vezes. 21. Porém, é dito que toda vez que ele morre, automaticamente retorna à vida. 22. A natureza dessa imortalidade ainda não é conhecida. 22. Mas é dito que foi atingido, que desde que foi atingido pela bomba gama, ele pode atravessar entre a vida e a morte, facilmente garantindo a auto-ressurreição. 23. A única forma de matá-lo agora é através de danos no hipotálamo, mas ninguém conseguiu fazer isso, até agora. 23. No 8. No Universo Cinematográfico da Marvel. 24. Nos filmes do Universo da Marvel, o Hulk possui boa parte dos poderes que possuem nos quadrinhos, só que muitas habilidades foram nerfadas. 25. Para que o herói não ficasse tão poderoso em comparação com outros heróis dessa franquia. 25. Ele possui super-força, um grande fator de cura e um intelecto avançado, que inclusive se mantém quando se transforma em Professor Hulk. 26. Ainda não sabemos se o personagem pode ser considerado imortal, mas ele é bem resistente, a ponto de ser um dos únicos a conseguir usar a Manopla do Infinito sem morrer. 26. E aí, o que vocês acharam dos seus poderes? 26. São todos? Não são? 27. É, vamos ver no futuro. 27. Já sabe? 27. Deixa aquele joinha, se você não deixou, se inscreva no canal. 28. Até o próximo vídeo e adiô. 28. Até o próximo vídeo e adiô. 28. Node